Dá só uma olhada, resolvi gravar aqui no mar para vocês poderem ver a bela paisagem que tem aqui em Miami Beach, esse imenso mar, por que eu quero gravar aqui justamente no mar? Para falar para vocês aí que não adianta você tentar abraçar o mundo sozinho, você não dá conta disso. Então você precisa ter pessoas, colaboradores aí ao seu redor para que você possa então ter aí um pulso mais firme junto de pessoas que vão somar com você, pessoas positivas, não pessoas negativas. Pessoas negativas eu sempre falo, mande embora da sua vida, tire ela da sua vida e traga apenas pessoas positivas para o seu lado. Mas traga pessoas junto de você para que você construa um negócio mais sólido, forte, duradouro e que você aí sim junto de outras pessoas de mãos dadas você vai conseguir abraçar aí todo esse mundo. porque mais uma vez, sozinho você não abraça o mundo, você precisa de pessoas, de confianças, de confiança, pessoas certas que possam aí estar junto com você nos seus negócios fazendo acontecer. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, pegue aí pessoas realmente do seu hall de confiança e faça o negócio acontecer. Então não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais. Um super beijo e até o próximo!